Olá galera, esse vai ser o novo percurso de novo de Niterói, tá legal? Vamos iniciar aí, sem delongas, vamos direto ao assunto, tá bom? Saindo das balizas aqui, o procedimento vai continuar o mesmo, tá? Vai ligar a seta pra esquerda, botar a primeira marcha, tirar o freio de mão, olhar pra fora, não podemos esquecer de fazer esses movimentos, tá legal? Saindo aqui da baliza, eu aconselho sempre a virar uma volta na direção pra gente ganhar sempre o cantinho aqui o mais rápido possível, tá? Ganhou o cantinho, tem espaço, vamos trocar a marcha pra segunda, certo? Seta pra esquerda de novo, olha pro retrovisor, a galera que treina comigo aí sabe desse procedimento que eu ensino, tá bom? Dou muito foco nessa questão da sinalização e cautela. Retorno, virando a direção toda e não desfazendo até parar o freio e embreagem no fundo. Vamos fazer a direção parada aqui pra seta desarmar parada. Acertei a direção, tá? O suficiente pra desarmar a seta uma vez, já tá bom. Seta novamente, confere a marcha, atenção nos dois lados. Deu pra ir, saindo suavemente, desfazendo a direção devagar pra sair logo no canto direito. Segunda marcha, acelerando novamente. Terceira marcha e seta pra direita aqui. Olha pro retrovisor. Pra que isso, gente? Nós vamos dobrar a próxima direita na rua Pacheco de Carvalho, tá? A rua do Iazerge. O final tá fechado. Por aí o primeiro. Embreagem no fundo. Parou. Ponto morto, tiro o pé da embreagem. Vou fazer. Então, sinal abriu, saindo suavemente. Procurar sempre parar um pouquinho afastado da esquina pra trocar a marcha antes da esquina. Segunda marcha. Virando levemente à direita. Nessa reta aqui, cabe a terceira marcha. Tá bom? Vou ensinar meus alunos a jogar a terceira aqui, tá? E se for o caso, eu vou ensinar meu aluno a reduzir também. Seta pra direita, olha no retrovisor. Vamos dobrar a direita na rua Pacheco de Carvalho, tá? Entramos à direita. Aceleração suave. Seta pra esquerda. Olha pro retrovisor esquerdo. Se mantendo rente a faixa divisória de pista aqui, tá? Vamos entrar à esquerda na rua Proz da Cruz. Bom, mais uma cautela no retrovisor. Não vem ninguém de frente também. Entramos na Proz da Cruz. Parada obrigatória. Cruzamento com a rua Bisconde Sepetiba. Freio, embreagem no fundo. Respeitei a parada obrigatória. Primeira marcha novamente, que eu cheguei aqui de terceira. Saindo suavemente. Não vem ninguém à esquerda ali na preferencial. Segunda marcha. Acelerei novamente. Terceira marcha. E vamos pra próxima parada obrigatória. Cruzamento da Proz da Cruz com a rua Barão do Amazonas. Cruzamento é um pouquinho o tempo. Mas mantendo a calma, a gente consegue sair dele numa boa. Sempre freando o primeiro. Embreagem no fundo. Vou efetuar uma redução aqui pra primeira. Que tá quase parado o carro. Tudo pode acontecer na prova, tá gente? Vamos chegando próximo aqui a parada obrigatória. Vou respeitar aqui agora, ó. Sem espaço aqui, eu vou respeitar logo. Parada obrigatória. Certo. Vou sair novamente. Com muita atenção à direita. Tive a oportunidade. Acelerei. Eu ganhei a segunda. Acelerei novamente. Terceira marcha. Vamos agora pro próximo cruzamento. Mais uma parada obrigatória. Agora é o cruzamento da Proz da Cruz com a rua Biscônia de Itaboraí. Tá meio engarrafado aqui. Freio e embreagem no fundo. Vou botar a primeira. A galera tá andando. O sinalzinho aqui à tarde demora um pouquinho, tá? Tô gravando esses dias, são 16 horas. Seta pra direita. Olho pro retrovisor. Aqui não pode seguir em frente, tá? E o percurso... Segundo o estado de diário oficial, tem que dobrar aqui na Biscônia de Itaboraí à direita. Tá legal? Parei novamente, ponto morto. Vou tirar o pé da embreagem. Primeirinho de novo. Vamos respeitar a próxima parada obrigatória de novo aqui. A terceira parada obrigatória só na rua Proz da Cruz, tá, gente? Beleza. Vou considerar aqui a parada obrigatória, aqui mesmo, porque realmente o trânsito aqui é um pouco complicado nessa hora. Então respeitei a parada obrigatória aqui. Aqui eu vou ter que ter atenção nos veículos que estão vindo da esquerda, tá bom? Que estão vindo aqui na Biscônia de Itaboraí. Nós vamos sair aqui à direita, tá? E vamos pegar a próxima esquina ali, dobrar a próxima direita, na rua... Na Avenida Feliciano Sodré, tá bom? E a última reta do percurso, tá? Vou dar um pauzinho no vídeo, porque está tudo engarrafado. Daqui a pouco a gente volta aí. Então vou... Voltando, né? Dobrando a direita aqui na rua Biscônia de Itaboraí. Nós vamos se manter à direita da via aqui, tá bom, gente? Bem no cantinho, sem invadir a faixa da esquerda. E vamos dobrar daqui a pouquinho, tá? Na próxima direita de novo. Então eu já vou sinalizar e vou olhar para o retrodusor aqui, ó. Seta, olha para o retrodusor, beleza. Trânsito está parado, ponto morto, tiro, pedra e embreagem. Não dou um pouquinho, vou puxar um pouquinho para frente para liberar o trânsito aqui atrás. Beleza. O sinal está fechado. Estão dando continuidade, galera. Vamos dobrar aqui a próxima direita na rua Feliciano Sodré, tá? Estão dobrando aqui na rua Feliciano Sodré, tá bom? Lá com esse 10 para jogar a segunda, sempre antes da curva, tá? E dobrando aqui é o seguinte, olha só. Dobrei a direita na faixa da direita. É uma faixa de pedestre. Se tiver um pedestre de travessão, nós vamos parar antes da faixa. Caso contrário, vamos dar continuidade de segunda marcha, tá? Até o sinal ali que provavelmente ele vai estar vermelho. Vamos abrir o da Escola de Itaboraí. Aqui ele provavelmente vai estar vermelho, tá? E aqui é uma das partes mais fáceis, tá bom? Aqui o sinal abrir, primeira, segunda, terceira. Estou aguardando para entrar na Washington Luís de novo. Falei, embreagem no fundo, parei. Sempre com a mão no volante, tá, gente? Estou dando umas dicas rápidas aí, mas o objetivo do vídeo é só mostrar o percurso novo, tá bom? Não é a aula não, tá bom? Vamos lá, saiu, abriu o sinal. Segunda marcha. Acelerei novamente. Terceira marcha. Vou manter de terceira marcha suavemente a aceleração. Sem esticar muita aceleração, pois aqui a via é de 40 km por hora. De terceira aqui, eu já estou a 30, quase 40 já, ó. Bem devagarzinho, sem pressa, tá? Antes da entrada da Washington Luís, sinalização. Senta para a direita, olha para o retrovisor, tá? Vamos entrar aqui à próxima direita. Treinamento dos meus alunos, vão existir reduções para a segunda para entrar e vai ter aluno que vai entrar de terceira aqui. Eu vou entrar de terceira aqui, então a galera já sabe que treinar comigo vai aprender as duas situações. Entrou à direita na Washington Luís. Senta para a direita de novo, o percurso está acabando. Olhei para o retrovisor. Antes dessa primeira árvore aqui, ó. Freio, embreagem no fundo. Parei o carro. Desligo a seta, ponto morto, o freio de mão e desligo o carro. Acabou a prova desse pedacinho aqui, gente, tá bom? Então é isso, tá? Deixa eu virar para a câmera aqui agora para falar. Pode deixar deitadinho, né? Então, vamos lá. Teve um ou dois aí, cara, que denunciaram o meu vídeo aí, que eu fiz um vídeo dizendo que era possível novo percurso, tá? Vocês estão de parabéns pelo que vocês fizeram. Agora segura aí, ó. Vamos dizer aí, igual o pessoal fala, chupa essa manga agora aí. Os meus alunos, eu treinei um percurso novo e um percurso velho durante todas as aulas. Todas não, né? Que meus alunos treinam na rua também. Mas grande parte das aulas deles eu treinei. Um percurso novo e um percurso velho. Vai vir algum novo percurso, todos os meus alunos vão estar prontos. Quem denunciou o meu vídeo aí, não vou torcer contra não, mas, cara, obrigado por não ajudar o próprio cliente de vocês aí, tá bom? Então é isso aí, galera. Não se esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Se gostar do vídeo, dá o joinha pra ajudar o canal a crescer e o vídeo chegar mais em cima aí. E obrigado pela atenção de todos aí.